Sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Eu li esse livro por duas vezes. É considerado um dos livros mais vendidos do tema tipologia bíblica, descobrindo o significado do simbolismo das escrituras sagradas. Quantas vezes nós encontramos nas escrituras símbolos como, por exemplo, o candelabro de ouro, o leão, a Bíblia chama Jesus de o cordeiro, o bode expiatório. Como pode ser ido? As bodas. Então isso é tipos e símbolos. Nós temos aquilo que é sombra de coisas futuras, são símbolos proféticos. Os tipos, temos o tipo e o antítipo. O tipo é o que tinha no Antigo Testamento que representava o antítipo, o que tinha no Novo Testamento. Muito bem, pessoal. Aqui está então a dica para vocês, tipologia bíblica. 190 páginas. Vale muito a pena você adquirir este material espetacular.